Estamos gravando aqui, é o sergente Fernandinho Quimambira, que direto do Campeonato no Team Brasileiro. É, Quimambira, que direto do Campeonato no Team Brasileiro. É, Quimambira, que direto do Campeonato no Team Brasileiro. É, Quimambira, que direto do Campeonato no Team Brasileiro, que direto do Campeonato no Team Brasileiro. É, Quimambira, que direto do Campeonato no Team Brasileiro. É, Quimambira, que direto do Campeonato no Team Brasileiro. Esse aqui é o Pernambuquinho, né? Pernambuquinho e Mambira. Só daqui não, né? Hã? Só daqui de Brasileiro não, né? Não. Mambira parece que é do Pará e ele é de... Pernambuco. 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 Jogo está 2 a 1 para o Pernambuquinho. Tentou matar, mas não acertou o mundo mesmo, certinho ela saiu. Hummm, a vida também errou. Pernambuquinho no jogo. Matou, vamos ver o que que faz aqui. Passou, passou um pouco do que queria. Defendeu. Defendeu. Pernambuquinho defendeu o jogo. O Pernambuquinho defendeu o jogo. O Pernambuquinho defendeu. Dificilmente o Pernambuquinho mata essa bola, está muito difícil. O Pernambuquinho defendeu. Saiu. Defendeu. Quase caia no meio, mas defendeu ainda, conseguiu defender. O Pernambuquinho. O Pernambuquinho ganhou leve. O Pernambuquinho é 3. 3 da 1 tinha perdendo aqui. Aí essa aí ele ganhou o vale por um, né? Essa aí vale por um o que ele ganhou o cara. É, tá 3x1 do Pernambuco. A amiga tentou, não conseguiu. Resolveu bonito, mas não conseguiu matar. Veio o Pernambuco. É, o Pernambuco goto muito. Dobergonho estan muito forte about... Não pegaria. Virciamente de quebra. Tinha vindo para o Pernambuco Esse aqui no Rio. O Fadeu do Rio. O Amílio também, de Fadeu. Obrigado. 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 ... ... ... mas ele tinha defendido agora. Zambira vai pro jogo. Vai tão boa lama. ... ... Aqui é sério né? E aí Zanavosa? Tudo bom? Como é que tá o senhor? Bom. Olha a boquinha do jogo. Olha que bola que o Mambira matou. Bolaço. Bem matada. É, o Mambira defendeu. O Mambira defendeu. O Mambira defendeu. O Mambira defendeu. Vai aqui na sua tela. Aqui. Agora. Defendeu. A Bambira também defendeu, principalmente para a Bambira bater essa bola. A Bambira também defendeu, principalmente para a Bambira bater essa bola. A Bambira está jogando muito. A Bambira, errou a bola, mas com ele tem o suicídio, tem sair do suicídio da Bambira. A Bambira vai jogar. E matou. Matou e puxou para cá. E o que ele faz agora? Vai defender. Defendeu. A Bambira defendeu. A Bambira defendeu. A Bambira não defendeu direito. A Bambira é uma bola bonita. É com o jogo de Bambira. A Bambira é uma bola bonita. A Bambira é uma bola bonita. É, o Mambírio defendeu. É, o Mambírio defendeu. É, o Mambírio defendeu uma vez do Pernambuquinho e joga. Pernambuquinho descolou a bola. É, o Mambírio defendeu o Pernambuquinho. Pernambuquinho... Pernambuquinho... É, o Mambírio defendeu. Fica na bola de baixo. A Bíblia errou a bola que ele não tinha errado. Eu acho que o Pernambutinho fez sem jogo. Sete a mão no fogo. O risulta bom o Pernambutinho. O Pernambutinho. O Pernambutinho. De 5 mil na disputa. Quem faz 10 primeiro? Eu espero que tá com duas partidas pra fechar. O Pernambutinho. O Pernambutinho vai dar pra tal de novo. Dejou, Pernambutinho. Não. Eu acho que o Pernambutinho fecha de novo. Tá quase que pode fechar. É, deixou não, deixou pro Fambira, viu? Jogou de vagar Fambira, filho 8x1 Vou fazer dois exemplos 2x1 8x2 Vou fazer um pouquinho, vai jogar O que ele faz nesse jogo? Vai, toa na boquinha 9x2 9x2 Vem fechada Vem mata E é 5 mil a 7, vai dar de primeira Vou lá, o Sinuqueto é cantilha de Campinula, Sinuqueta Brasileira Acabou? Acabou? Já acabou É, a partir daqui o Pernambuquim ganhou uma bilhete ou com perdida E aí